Música Amanda Campos No serviço Já foi um saque forte, a Letícia não conseguiu a devolução 15-0 Bola fora, bola fora Da André, ela preparou bem o ponto Ela jogou na curtinha e aí depois tentou atacar o fundo Mas a bola saiu 30-0 Fora, fora a bola Na defesa Da Andréia 40-0 Agora sim Agora sim entrou 40-15 Você vê aí a Amanda Campos se preparando Para o saque Sacou bem, hein? Sacou bem no cantinho Lá da Andréia a bola pegou na ponta da raquete e saiu Já faz 1-0 A dupla Mari e Amanda É o momento que elas trocam de quadra Os jogadores viram de lado Quando os games jogados somam ímpar Então 1 é ímpar, vira de lado Depois vira ou no 3 a 0 Ou no 2 a 1 E assim Segue até durante o 7 Vem Letícia pro saque Ali, ali a bola pegou ali No rosto da Amanda Mas tudo bem Aí, ela pediu desculpa A Andréia pediu desculpa Pelas suas amigas Já tá tudo certo 15-0 15 iguais Excelente bola no fundo A Letícia deu uma olhadinha ali na posição do sol Vem pro serviço Bola boa Bola boa Bem no cantinho Enquanto a Letícia estava vindo pra frente 15-30 Você vê aí A bola flutuou E foi dentro Sem chance de defesa da Letícia Aí quase Tentou a curtinha A bola bem no cantinho Mas aí Não foi forte o suficiente Bola na rede 30 iguais Foi por pouco Foi por pouco Que essa bola não passou Atacou pra fora A bola pegou de novo Na pontinha da raquete Não foi como Gostaria Esse smash Saiu diretamente pro fundo 40-30 Tentando igualar aí Esse primeiro set A Letícia No serviço Que bola Que bola Que bola Da Andréia 1x1 Você vê como Ela busca bem O cantinho A bola perto da fita Muito difícil De pegar essa bola 1x1 Final feminina Pro A Mari Raj No ataque No serviço Ela atacou pra fora 0x15 Aliás Quem atacou pra fora Foi a Amanda Né Mário no serviço Bola saiu Bola saiu Se lamenta A Amanda Mais 0x30 Tentou a defesa Por cima Com o lobby Mas a bola saiu No fundo Saque na rede 0x40 Fica próximo Da quebra Do serviço A dupla Andréia No primeiro sete O jogo Um jogo até aqui Bem cadenciado Alguns erros Dos dois lados Nas duas duplas Mas ainda assim É um jogo equilibrado 2x1 André Letícia E a você que está Acompanhando aqui No youtube A nossa transmissão Está torcendo pra quem? Manda aí a sua mensagem Manda seu carinho Vem aí pelas jogadoras Que a gente repassa aqui Na transmissão Vem aí Andréia Pra sacar Saque com muito efeito Da Andréia Matou Matou no smash Andréia Muito bem smashada Essa bola De cima pra baixo Aí ó A bola Jogou pra cima A bola flutuou de novo E ela matou Não deu defesa Ali no backhand 15x0 30x0 A bola jogou no fundo A Camila joga no fundo No meio das duas Rolou uma indecisão De quem ia na bola E quando a Mari Foi pra bola Já era tarde 30x0 Aí você vê no replay A bola da Mari Bem pertinho Da linha 30x15 Bola no fundo Saiu Bola no fundo Saiu 30x1 Não Deram bola boa Aí mesmo Com Como eu falei No outro jogo Não é mesmo Com a arbitragem Aqui Você vê ali a Mari Dando que a bola Foi boa Então 40x15 Não levantou Levantou no fundo E a bola foi boa Bola foi boa 40x30 Você vê que a Marlala Faz o lobby ali Pegando de baixo Pra cima Bola foi bem Boa Bola pra fora Bola pra fora Faz 3x1 Andréia e Letícia Abrindo vantagem No primeiro set A gente viu aí Durante todo Esse último set Esse último game A Andréia sacando Com muito efeito Uma bola com força Difícil de responder O erro da Mari 0x15 Vem aí a Amanda Pro saque Matou 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 No smash A Andréia 0x30 Já abre vantagem Mais um game A dupla Andréia e Letícia Atacou na rede A bola difícil Caindo pra trás A Letícia A bola ficou na rede 15x30 Bola boa Bola boa O golpe de vista Aí da Mari Não foi bom 15x40 Aí ela A Amanda jogou pra cima A devolução também Foi muito alta Aquela bola sem peso A Mari fez o golpe de vista Mas a bola foi pra fora Excelente ataque agora Da Amanda Que devolução Que devolução Bola na linha de fundo Sem chance Game 4x1 Alice Viu de novo A devolução do saque Da Andréia A bola Não precisa nem de força É só aquele toquinho A bola flutuou pro fundo Passou por cima Da Mari E a dupla Andréia e Letícia Fazem 4x1 No primeiro set Seof Centro especializado em oftalmologia De Formosa O maior centro de especialidade Em oftalmologia Dr. Pedro Henrique Especialista em cirurgia de grau Lentes de contato E transplante de córnea Dr. Francisco Porfírio Presidente da Sociedade Brasileira De Oftalmologia Especialista em catarata Agende a sua consulta Clínica Corpo Perfeito Você mais saudável Calipraia Raquetes, roupas e acessórios Na Calipraia Você encontra tudo Para jogar beach tênis Calipraia A sua praia no Cerrado O Instagram é O arroba Calipraia E Clínica Simetria Quer melhorar seu jogo? Movimentação Recuperação respiratória e muscular? Denis Nutri E a Clínica Simetria Saúde Poderão te ajudar Perder peso E melhorar a condição física É na Clínica Simetria O Instagram Arroba Clínica Simetria O WhatsApp é 619-8264-7997 Ou pelo site ClínicaSimetria.com.br Vem aí agora Letícia pro saque Bola pra fora Foi um saque forte A resposta Da Mari Flutuou muito Foi pra fora 15-0 Tentativa de lobby Da Amanda A bola foi muito forte 15 iguais Sem chance Sem chance Sem chance de devolução Sacando na posição 3 ali A Letícia Aliás Na posição 2 Em cima do corpo Da Mari Sem chance de devolução 30 a 15 30 a 15 Errou Errou A Letícia 30 iguais 30 iguais Um rally muito bom As duas duplas Tentando atacar o tempo inteiro Tentando deslocar o adversário Pra matar o ponto Quando teve a chance Ali a Letícia O sol atrapalhou O sol veio bem No olho dela E ela não conseguiu Finalizar o ponto 30 iguais A Letícia É a única Das quatro jogadoras Em quadra Que não tá usando Óculos Ou viseira As outras Três usam E aí O ponto de saque Sem chance De devolução Vibra Põe o cerrado Da Letícia Canhotinha poderosa Aí da Letícia Matou No smash Combinação de saque Teve que levantar Essa bola A Amanda E aí no No smash Na sequência A Andréia matou o ponto Ficou fácil Pra Andréia 5 a 1 Andréia e Letícia Próximos de fechar O primeiro set Que bola Que bola Uma consciência E um toque Sensacional Aí da Letícia Jogou Só deu aquele toquinho Aproveitando a força Da bola Que veio no saque Só direcionou Pra fazer 0-15 Uh Chorou hein Chorou a bola Da Mari E passou Tocou ali na fita E caiu Indefensável Essa bola Quase uma crueldade Ela pega E as duas Na bola Nenhuma chega 15 iguais Vem aí a Mari Pro serviço Defendeu bem E atacou Pra fora Agora Pra fazer 15-30 Olha como Defende bem A Letícia Duas vezes Jogou pra cima Quando a Amanda Jogou O smash Jogou pra fora As duas Tá Agora as duas Combinam aí O saque Combina qual a posição Que vai sacar De 1 a 5 Qual que é a movimentação Depois da primeira bola Aquela coisa toda Olha aí o saque Diferente É rali Veio o gancho Não deu Não deu Aí a Letícia Tentou um toquinho Defendeu bem Jogou no fundo O gancho Veio bom Só que quando a bola Veio pra Letícia No toquinho Do backhand Não deu Não deu Força suficiente Com efeito suficiente A bola ficou na rede 30 iguais O saque deu certo Na última vez Ela repete Bola fora Bola fora De novo deu certo O saque sem peso O saque flutuante Tentou o gancho A Amanda A bola foi pra fora Aliás A Andreia Matou o ponto A Andreia Aliás A Amanda Agora foi muito bem Fez a defesa A bola flutuou No ponto seguinte Na bola seguinte Ela matou no smash Faz 5x2 Diminui a diferença No primeiro set A dupla Mari e Amanda Aí como ela defendeu A Letícia levantou A bola Ela cortou Fez o smash Pra matar o ponto E garantiu O segundo game Da dupla Ceof Centro Espla Letícia E Andréia Vale Letícia Shirozaki E Andréia Vale Aí Andréia Na bola Chegou bem Chegou bem Chegou bem Na devolução A Mari Ali Ela devolveu Bem no espaço vazio Beach Tennis É um esporte Que você Tenta basicamente Deslocar o adversário Tentar Faz com que Ele bata Ou desequilibrado Pra você ter a chance De matar o ponto Na rede O smash Difícil Da Letícia Bola veio alta Aéreos Mestre Difícil Muito atrás Zero Trinta De novo Na deixadinha Da Mari De novo Zero Quarenta Tentando Sobreviver Ainda A dupla Mari Amanda Zero Quarenta Variou o saque Agora Funcionou a variação Ponto De André E Letícia Quinze Quarenta Não passou Não passou Muita troca De bola Alta Muita tentativa De lobby Todo mundo Tentando Não errar Que era um Game importante Mas aí Levou a melhor A dupla Mari Amanda Faz 5x3 Agora E vai Com o saque Da Amanda Essa aí Que você vê Na sua tela Quase Ela tentou Um saque Diferente Um saque Lá no fundo A bola sai Um pouquinho Zero Quinze Você vai com Uma bola Sai por um pouquinho Novamente É um game Importante Caso a dupla André E Letícia Vençam o game Elas fecham O primeiro set Mas aí agora A André Joga pra fora Boa Boa defesa Da Amanda Da Amanda E a André Joga pra fora Saque na rede Saque na rede 15 e 30 No game Tão importante Errar dois saques É complicado Você dá vantagem Do adversário Sem que ele nem Precise jogar Lobby de novo Excelente defesa Da Letícia Que rali Que rali hein Foram as duas Na bola Que ponto Que ponto Maravilhoso hein 30 iguais Mais o ponto A vibração Muito justificada Da Mari E da Amanda Que esse foi um ponto Realmente muito longo Teve de tudo Teve peixinho Teve curtinha Teve lobby Teve gancho Teve tudo E aí Agora elas vão dar Aquela respiradinha Porque depois de um ponto Desse Nesse sol Nessa areia É mais do que necessário Vem a Amanda Para o serviço Erro da Letícia 40 a 30 Quinta A bola pegou na linha A bola pegou na linha Pegou na fita É ponto De Letícia e Andréa É 7 points Para a dupla Letícia e Andréa 40 iguais Ponto decisivo Do game Na rede Na rede A resposta da Letícia Faz 5 a 4 Segurou aí A Mari e a Amanda Ainda no primeiro set 5 a 4 Agora A dupla Andréa E Letícia Tem a oportunidade De sacar Para tentar fechar O set Mais uma vez Mais um game de serviço Para tentar Fechar o primeiro set Deu ponto Deu ponto Deu ponto aí Para a dupla Andréa E Letícia A bola encostou Na raquete da Mari A bola encostou Na raquete da Mari Portanto Ponto de Andréa E Letícia 15 a 0 Que bola Da Letícia Que bola Parecia que ela Dá um smash Que ia vir na potência Mas ela trocou ali Veio no jeito A bola Perto da linha Deixa eu ver Que a bola Vai levantar Parece que ela Vem na potência Mas ela tira Vira a raquete Para o ângulo Correto 30 a 0 Bom saque 40 a 0 Agora sim 4 set points Para Shirozaki Letícia Shirozaki E Andréa Duvali Aí a bola fora Da Letícia Na tentativa De lobby 40 a 15 O Romulo Manda Uma mensagem Para a Mari Vai Mari Força Vamos virar É a galera Participando Da nossa transmissão Manda também Esse seu recado Foi na força Foi na força Da Andréa Para fechar O primeiro set Andréa Duvali E Letícia Shirozaki Fecham o primeiro set Em 6 games a 4 A Carla também Manda aqui A mensagem Para a Mari O vice leva 700 pontos Lembrando que ao final Do ano As duplas melhores Colocadas Da federação Brasiliense De Cerrado Joga a Copa Das Federações Que é um torneio Nacional E que os melhores Que os melhores Das federações Estaduais se enfrentam Para fazer Um campeonato nacional Então é importante Somar aí Pontos Para que essas duplas Para que essas jogadoras Se coloquem O mais alto possível No ranking E quem sabe Jogar Representar O DF Nessa Copa De Federações Brasília O torneio Que teve início No dia 16 Na última quarta-feira Em 21 categorias Diferentes Tivemos 251 duplas Inscritas E hoje São as finais Das categorias Temos categorias Desde sub-14 Categorias Dos mais diferentes níveis Masculino Feminino E mistas São sete quadras Exclusivas Aqui no clube Para este torneio Na dupla Pro A Feminina Dez duplas Foram inscritas E hoje A gente conhece As duas finalistas E conheceremos Logo mais A dupla Campeã Flutu 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 a bola Dá Manda 0-15 Dá para perceber O quão Essas jogadoras As quatro Tem aquela mão sensível Para o toquinho Para tentar sempre Deslocar a adversária Um excelente nível técnico Das quatro jogadoras Enquadra nesse momento Que bola Que bola Que bola Que bola da Amanda 15 iguais Bem no cantinho A Letícia se jogou Para tentar buscar a bola É isso que eu falo É isso que eu falo Da qualidade técnica Das jogadoras Uma leitura Uma leitura muito boa Da quadra Tranquilidade na hora De finalizar o ponto Para jogar a bola Bem no cantinho Indefensável Para a Letícia Tranquilo Mari para mais um serviço Saque alto Bola fora Bola fora 30 iguais Bola baixinha ali Não foi Como ela esperava A Mari Para a bola Bola ficou na rede 30 a 40 Já no primeiro game Do segundo set Com a oportunidade De quebrar o serviço A dupla Andréa E Letícia Bola boa Bola boa 40 iguais Olha como a defesa Vem bem alta E vai lá perto Da linha sem defesa 40 iguais 40 iguais Bola fora Consegue confirmar Assim faz 1 a 0 Assim faz 1 a 0 Bola fora Bola fora Bola fora Bola fora da Letícia Ela se lamenta 0-15 Difícil Essa bola muito alta Ela teria que ter jogado Mais para o fundo No segundo da quadra De novo De novo saque alto Boa Boa de novo Você vê aí Ficou na rede Ficou na rede Ficou na rede Vem Amanda Vem Amanda agora Agora foi a vez Ficou lambendo a fita Se limpando Se limpando Para fazer 2x1 Para fazer 2x1 Nesse segundo set O primeiro set Começou mais desequilibrado A dupla Andréia e Letícia Abriram a vantagem Conseguiram sustentar Até o final Mesmo com a reação Ainda no primeiro set Da Mari e da Amanda Mas agora No segundo set A gente vê um jogo Adicional A explosão dele Nos últimos anos Aqui no Brasil É gigante Dito isso Letícia Shirozaki No serviço Bola para fora 0-15 Buscando ali O cantinho Novamente Combinando a jogadinha Vamos ver se ela vai Mudar o saque Fora Fora a bola A bola da Letícia 0-30 A Amanda até levantou A bola para ela Fazer o smash Mas o smash Saiu pelo fundo Da quadra A Carla aqui falando Para a Mari Jogue tranquila Estou cuidando Das crianças Aí o smash Para fora O smash Para fora Da Andrea 0-40 Tem a chance De devolver A quebra de saque Vamos para mais Recados aqui O Davi Corrige aí no placar O Raja com J Beleza Vamos corrigir aqui E a Daniela Vamos Mari Tem muita gente Cuidando das crianças Força Olha aí As crianças da Mari Estão aí Curtindo Vendo ela jogar E aí Inclusive a Mari E a Amanda Fecham O segundo Game 2x2 Devolvem a quebra de saque Segue a tônica do jogo A impressão que fica É que aquele comecinho De jogo Em que a Andrea E a Letícia Abriram vantagem No primeiro set Foi realmente exceção Porque depois daquilo O jogo realmente Está muito Muito equilibrado Está corrigido aí O sobrenome da Raja Na sua tela E ponto da Andrea Tome mão pesada Da Andrea 0-15 Bola fora Bola fora 0-30 Atacou bem A Andrea Atacou com efeito Essa bola Você vê que é um smash Mas a bola vem cortando Fazendo a curva Para a esquerda Dificultou muito A devolução Por isso a bola Foi para fora Vem a Mari no saque De novo De novo Atacando a Andrea 0-40 Não pode dar uma levantadinha Que a Andrea Vem E mata o ponto Aí ó Jogou no cantinho A Mari tentou buscar E não deu certo E agora o saque Flutuante Para fora 15-40 15-40 Na rede Na rede A bola da Amanda A bola veio alta De novo E a Letícia E a Letícia Fazem 3x2 No segundo set Falando Uhul Vai lá Mari Torcendo aqui em São Paulo Por vocês Torcida da Mari Aqui no nosso chat Ao vivo Do Youtube Tá grande Mande também aí O seu recado 15-0 Ficou Na rede A bola da Mari Mola fora da Andrea 15 iguais Que pedrada da Andrea Que pedrada da Andrea A bola O saque forte Mesmo que a Mari Só coloque a raquete Ali na frente Só para tentar bloquear Ainda assim A bola vai forte O suficiente Para ir para fora 30-15 De novo 40-15 Que gancho ali Da Letícia Conseguiu atacar Com uma bola difícil Uma bola que não era tão alta Mesmo assim Conseguiu passar com força Para o outro lado Para fora Para fora A bola da Andrea 40-30 E a dupla da Mari E da Amanda Elas trocaram de lado Agora nesse ponto A Andrea E a Letícia Jogando muito em cima Da Mari E aí Elas decidiram trocar A Amanda e a Mari De lado Para tentar dar uma Confundida Nas adversárias Bola boa Bola boa Bola boa da Mari Vibra em quadra 40 iguais Excelente A bola da Mari Olha como ela defende bem A bola ainda sobe E vai dentro Ficou na rede Ficou na rede A bola da Mari 4x2 Andréa E Letícia De novo Aquele saque alto Aquele saque que incomoda demais Sem peso E contra o Sol O Sol pega Para quem está ali do lado da quadra Onde estão nesse momento O Mari e a Amanda O Sol vem de frente Você consegue perceber Ele pela sombra das atletas Então quando vem esse saque Alto Sem peso É difícil Atrapalha demais Boa Bola boa Da Amanda Triscou na fita Olha como ela vai dar Um toquinho Encobrindo A Andréa Para fazer 15x0 Quase Quase passou a bola da Mari Mas ficou na rede 15 iguais Atacou bem a Andréa No backhand da Mari Uma bola muito forte Muito difícil de devolver 15x30 Olha como a bola vem forte A Mari Não consegue completar o movimento Para fazer a defesa E o ponto fica para a Andréa Mas que qualidade maravilhosa Agora da Amanda Que ponto Você vê aí como ela dá uma Pega de baixo para cima Jogou um efeito para a bola ir para o lado Sem a menor chance de defesa 30 iguais Na rede agora a Andréa 40x30 Tem a chance de confirmar agora O serviço Para fora Atacou muito do fundo A Letícia Para fechar o segundo Aliás O terceiro game A favor De Mari Amanda 4x3 Ela jogou ali A bola veio no fundo Difícil essa bola Essa bola Poderia ser melhor passada Do que atacada Estava muito difícil Para atacar Ela estava caindo para trás E jogou a bola para fora Ceof Centro especializado em Oftalmologia De forma Iniciando aí o segundo set Aliás Iniciando mais um game No segundo set 15x0 Um saque no meio Ali As duas foram na bola E 15x0 No serviço A Letícia Shirozaki Ficou na rede Ficou na rede A devolução da Amanda 30x0 Tentou a curtinha Sempre quando alguém saca Vem do fundo Sempre fica um espaço aberto Ali naquele canto da quadra É muito comum A gente ver devoluções De saque naquele Naquele pequeno espaço Ali E aí a Amanda tentou Mas ficou na rede Dessa vez Atacou Atacou duas vezes Na primeira a Amanda Defendeu Aí ó Na segunda a Letícia Aumentou a potência Do golpe Pra fazer 40x0 Vem a Letícia Pro serviço Triscou na raquete Da Da Mari E aí Ponto e game Para Andréia E Letícia 5x3 No segundo set Vem aí a Mari Pro serviço Serviço agora Pressionada Caso ela seja Quebrada O título Fica para Andréia E Letícia Então tem que Confirmar esse serviço Aí Já começa Com o ponto Da Andréia E da Letícia 0x15 A Amanda Jogando baixinho Jogando baixinho Levantou Deslocou bem Deslocou bem demais Andréia Para fazer Para fazer 15x30 Há dois pontos Do título Andréia E Letícia E Letícia Excelente Ataque da Mari Fez um saque bom A bola flutou Ela atacou duas vezes Para finalizar o ponto A Letícia A Letícia fez a defesa A bola flutou Para fora 40x30 Para fora Para fora 5x4 Fecha mais um game Mari e Amanda Um game tenso No serviço Da Mari Saíram perdendo De 15x30 Conseguiram virar Para se manter viva No jogo 5x4 Para Andréia E para Letícia Elas vão fazer O saque No próximo game Para tentar O título Do primeiro Cerrado Open De Beach Tennis Agora aquele momento De se hidratar legal E ter aquela conversa Tática De joga aqui Eu jogo ali Do lado do Que fica De frente para o sol Isso aí pode ser Um complicador Para a dupla Mas tem a vantagem Do saque E Lá vem Andréia Boa bola da Mari No fundo 0x15 Defendeu muito bem O saque Na segunda Ela fez A bola no fundo A Letícia Não devolveu 0x15 0x15 Aí ó O saque Sempre Com a outra Dupla no sol E a bola Foi para fora 15 iguais Sempre uma alternativa Interessante Usar o sol A seu favor Uma pausinha No jogo Que a bola Caiu A bola Da quadra Do lado Caiu aqui Tudo certo Lá vem Andréia Que bola Que bola Da Amanda 15x30 Ela agora Bagunçou A Letícia Jogou a Letícia Para frente Jogou a Letícia Para trás E aí Quando ela foi Para trás De novo Bola no canto vazio 15x30 Aí não dá Aí judiou Da Amanda Agora Ela Buscou a bola No fundo A bola Ia boa Ia muito próximo Da linha Ela salvou Aí ó A bola Ia dentro Teve que se jogar E aí Não deu tempo De se recuperar Jogou bem Andréia agora 30 iguais Final Dupla Ascurina D Guarda Número C Pedro Marcos Na batida E dupla Final Ascurina D Para 6 Pedro Marcos Puntão Da Letícia Nominando Por cima Acabou Bola fora Andréia Vale Letícia Shirozaki Campeãs Na categoria Pro A Feminina Aqui no primeiro Cerrado 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 Jogadoras Jogadores Extremamente Qualificadas Aí o saque No alto A devolução Da Mari Para fora Foi o ponto Do título De Andréia De Andréia Do Vale E Letícia Shirozaki Parabéns As campeãs E parabéns Também Para Mari E para Amanda Que fizeram Um jogaço Tchau 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 Tchau